Até o final de abril, Santa Catarina terá colhido mais de 7.500 toneladas de mel, uma safra recorde no território catarinense. A produção ficou em 25 quilos por colmeia, superior à média dos últimos anos, que foi de 20,42 quilos. No Brasil, essa média fica em 10 quilos por colmeia. O acompanhamento mais frequente da EPAGRE, que triplicou seus atendimentos aos apicultores nos últimos três anos, resultou em melhorias no manejo e adoção de novas tecnologias pelo produtor. As condições climáticas adequadas e o empenho dos apicultores também contribuíram para o aumento de 20% na produtividade por colmeia verificada nesta safra.